Saber se um carro é roubado ou se uma pessoa está foragida da polícia com a ajuda de um celular ou de um tablet. Veja como na reportagem de Carolina Becker. O soldado da polícia militar, Paulo César, usa o aplicativo Sinesp Cidadão há três meses. No batalhão de trabalho em Planaltina de Goiás, já foram identificados seis carros roubados a partir das consultas à ferramenta. É uma ferramenta que ajuda, sim, no trabalho, principalmente da polícia militar, que está no trabalho ostensivo, na rua. E é mais rápida a consulta por esse aplicativo do que pelo sistema próprio da polícia militar. Apesar que o sistema da polícia militar é uma consulta mais completa. O aplicativo pode ser usado tanto por quem trabalha na área de segurança pública quanto pela população em geral. Depois de baixar o aplicativo, basta escolher o tipo de pesquisa que será realizada e informar a placa do veículo ou os dados da pessoa. Desde o início do ano, foram feitos mais de 2,5 milhões de downloads do aplicativo, que teve mais de 94 milhões de consultas. 87 mil carros roubados foram recuperados e mais de 3 mil pessoas foragidas da polícia foram presas. A secretária nacional de segurança pública, Regina Mique, explica que o cidadão, ao identificar um carro roubado ou um foragido da justiça com a ajuda do aplicativo, deve acionar imediatamente a polícia. Na própria tela do aplicativo, aparece abaixo do veículo roubado um alerta para que o cidadão busque a polícia para que ela atinja o objetivo de recuperar este veículo. E o cidadão não o faça sozinho, porque ele vai correr mais risco. O Cinesp Cidadão pode ser instalado em Android, iOS e Windows.